Conheça agora os nossos candidatos a deputado estadual. Meu nome é Júlio César Caminha, mais conhecido como DJ Blabla, e estou aqui para pedir o seu voto, para defender o seu interesse na Câmara dos Deputados. Quem me conhece sabe, sou empresário, trabalhador e honesto, e o meu número é 44245. Sou Ivan Ferrari, candidato a deputado estadual. Meu número é 44007, lutarei pelas melhores na educação, saúde, esporte, segurança, meio ambiente e turismo. Conte comigo que eu conto com o seu voto. Governador Neves, 44. Estes são os nossos candidatos a deputado estadual. Analise suas propostas e faça sua escolha. Olá, sou o Escarpato, pós-graduado em Políticas Públicas, fui vereador, hoje sou vice-prefeito de São Francisco do Sul, por um mandato transparente e participativo, uma atuação efetiva em favor de Santa Catarina. Peço o seu voto. Deputado estadual, Escarpato, 13.280. Sou o Jailson Lima, deputado estadual, e quero pedir o seu voto. Sou o autor da lei que acaba com o voto secreto na Assembleia Legislativa e a lei de transparência em nosso Estado, que permite você fiscalizar as instituições públicas de Santa Catarina. Por isso, no dia 5 de outubro, vote 13.470. Sou sírio, padre sírio, 13.130. Quem conhece a minha história, sabe do meu compromisso e da minha dedicação, dentro e fora da política, para que todas as pessoas, no campo e na cidade, tenham a oportunidade de uma vida digna. Conto com o seu voto. Sírio, 13.130. Olá, sou Volnei Morastoni, médico-pediatra, atualmente presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Sou candidato a deputado estadual 13.111. A saúde dos catarinenses em primeiro lugar. Para deputado estadual, Volnei Morastoni, 13.111. Em defesa da mulher, em defesa da saúde, em defesa da educação, em defesa das nossas cidades. É Ana Paula e eu quero mais. É trabalho em defesa da vida. Com o seu voto, vamos fazer ainda mais em defesa da vida. Ana Paula, 13.313. Meu nome é Edenilson Peter, número 13.113. Pela juventude catarinense. Por mais educação, triplicando as bolsas de estudo nas universidades. Mais emprego e renda, mais cultura, mais esporte. Por mais investimento nos pequenos municípios e agricultura familiar. Edenilson Peter, 13.113. Uma boa novidade na política. Sou a professora e deputada estadual Luciane Carminati. Com você vamos trabalhar muito. Educação de qualidade, professor valorizado, saúde e segurança em todos os municípios. e valorização das mulheres. Com respeito, eu peço o seu voto. Luciane Carminati, 13.601. Catarinense de valor. Sou Marquinhos, deputado estadual 13027. Não esqueça, Marquinhos, 13027. Estes são os nossos candidatos a deputado estadual. Analise suas propostas e faça a sua escolha. Mobilização social é minha área. Caminhão do peixe em todos os municípios. Monitoramento eletrônico nos hospitais e postos de saúde. Durval 54.320. Você quer gente nova na política? A solução é a renovação. Em outubro, vai com o Espírito Santo no coração. Para a renovação, vota no Espírito Santo. 5, 4, 3, 2, 1. Respeito, senso de urgência e cidadania. São algumas das características que irão reger a minha atuação como deputada estadual. Professora Márcia Fernandes, 33123. Com dois mandatos de vereador em Itajaí e trabalho no Palácio do Planalto junto à Presidência da República, peço o seu voto para deputado estadual. Obrigado, protetores de animais, que acompanham meus mandatos. Nicolas Reis, 90123. Você sabia que a nossa Assembleia custa cerca de 346 milhões ao ano? Somos nós quem pagamos. Vote na renovação. Professor Marcos, 43.210. Quero trabalhar pelo desenvolvimento sustentável e a mobilidade urbana. Acesse o nosso site, rodrigofalquete.com. Vote 43013. Juntos nós podemos. Fui atleta e conselheira tutelar. Sou pedagoga e três vezes vereadora com trabalho reconhecido em Bíguaçu e região. Vote Salete Cardoso, 43456. Essa é guerreira. A eleição é uma oportunidade para pensar e fazer política de forma séria. Você é quem move a política. Vote na mudança. Professor Matheus, 65200 e Ângela, 6565. Sou Tiago Tavares, atleta do UFC. Tenho sete projetos sociais. O esporte pode transformar a vida dos nossos jovens. Sonhos podem ser realizados. Estadual é Tiago Tavares, 65500. É preciso ter vontade de transformar e coragem para fazer. Oeste conhece o meu trabalho. Por um estado guerreiro e gigante, vote Valduga, 65123. É sacanagem ter 12 segundos para explicar os meus projetos contra a imobilidade urbana. Brincadeira isso aí. Acesse no Face para saber mais. Ricardão, 12333. Sem sacanagem. 12333. Venho recebendo apoio em todo o estado. Vou continuar trabalhando pela educação profissional dos nossos jovens. Sou Rodrigo Minoto, 12345. É só contar até 5. 12345. Nosso Planalto Norte merece ser tratado com mais dignidade. Se você quer mais saúde, educação, geração de emprego e renda, vote Vicente Saliba, deputado estadual. 12, 1, 2, 3. Sou o cantor Wilson Renato da música Enchente de Lágrimas. Vote na renovação. Vote consciente. Vote em quem se preocupa com você. 27777. Wilson Renato, estadual. Toca-lhe o pau. Agora é o PSTU. Olá, sou o professor Marcos Sodré, candidato a deputado estadual com o número 16-016. O governo do estado trata de forma discriminatória os professores contratados em caráter temporário. Eles são 50% da categoria. Para acabar com essa situação, defendemos a realização de concurso público, direitos iguais para trabalho igual, estabilidade no emprego, plano de saúde e revogação da lei dos ACT's. Em defesa da escola pública, gratuita e de qualidade, diga não aos inimigos da educação. Olá, somos 465 candidatos para 40 vagas na Assembleia. Como escolher? Pesquise a vida, a história, o jeito e a ficha do seu candidato. E vem para a urna. Peça o seu voto. Vamos juntos nessa briga pela nossa região oeste. Vote deputado estadual Márcio Sander 22567. Com licença eleitor, eleitora catarinense. Meu nome é Márcio Sander Machado. Sou candidato a deputado estadual. Sou formado e pós-graduado em ciência política e advogado. Vim aqui pedir o seu apoio, o seu voto, para termos o primeiro cientista político na Assembleia Legislativa. Meu número, 222-33. Obrigado. Sou municipalista convicto. Porque é na cidade, é no município que a vida de fato acontece. Por isso, eu defendo o fortalecimento dos municípios como forma de aproximar as pessoas, do prefeito e do vereador. Sou Natalino Lázari, candidato a deputado estadual. O meu número é 22225 e tenho a honra de poder contar com o seu voto. Olá, sou coronel da Polícia Militar e membro de uma ONG de proteção animal. Pessoas e animais protegidos, um mundo melhor para todos. Se você também acredita nisso, para deputada estadual, vote coronel Fátima. 22-3-4-5. Vem! Partido Progressista Catarinenses, vamos escolher quem tem vocação e vontade de servir. Precisamos de homens e mulheres de coragem na política. Conheça minha história e minhas propostas. Seu voto valorizado, Ernesto Bernardino, 11-9-9-9, para deputado. Quero ser o seu deputado estadual. Quero estar entre os 40 representantes na Assembleia e fazer o melhor para você. Trabalhar com responsabilidade, com eficiência, qualidade nos serviços. Conto com o seu voto. Gelson Padilha, 11-3-4-5. Catarinense, faça um desafio. Conheça bem quem você vai votar. Acredite na seriedade e na política honesta. Para isso, acesse gildomacelai.com.br. E seja você a renovação que a política precisa. Gildo Macelai, 11-250. Nosso Estado precisa de pessoas experientes, que saibam liderar e pensar no futuro. Quero continuar representando você na Assembleia Legislativa. Sou Valmir Comim, candidato a deputado estadual. Peço o seu voto. Meu número é 11-166. Olá, sou o deputado Zé Milton. A agricultura, a saúde e principalmente as pessoas são a essência do meu primeiro mandato. Quero trabalhar para que todos tenham oportunidade de uma vida melhor, com qualidade e dignidade. Zé Milton, 11-2-3-4. Sou o presbítero Josué Pereira, vereador de Camboriú e candidato a deputado estadual. Número 11-1-2-3. Meu objetivo é representar a família que é o bem maior. Ações na saúde, educação, segurança, mobilidade urbana. Josué Pereira, 11-1-2-3. Muda Santa Catarina. PSDB. PEM. Alô, Santa Catarina. Quero convidar você a conhecer os nossos projetos. Acesse rodrigomarquesdarosa.com.br 51255 para seu deputado estadual. Sou do samba, sou do carnaval, sou da cultura, sou juventude. Assim como você, eu também quero mudanças. Se você vai mudar, mude de verdade. Eu sou o novo, sou Jorginho Lauterte, 45-007. Sou Teves Machado, 51-510. O jovem precisa ficar atento à política. Vou lutar por leis de incentivo ao esporte amador. Vamos reciclar a política brasileira. Políticos novos para uma mudança sustentável. Pense nisso. Vote. 51-510. Olá, sou o Vander Schons. Vou trabalhar por melhorias nas rodovias catarinenses, por projetos de proteção ambiental e de animais silvestres e pela valorização do profissional liberal. Vote Vander Schons, 45-676. Olá, sou o André Gonçalves, 51-000. O país hoje passa por uma grave crise política. Os atuais políticos se afastaram demais dos desejos das ruas. Por isso, se você quer o novo, vote de novo. Vote André Gonçalves, 51-000. Olá, sou o Nilson Gonçalves. Você me conhece e conhece também nosso trabalho na Casa Amarela. Queremos manter aquela casa aberta, ajudando a todos. Para isso, preciso do seu voto. Meu número, não se esqueça, é 45-777. Neiva Passo Miguel, 45-019. Meus compromissos. Igualdade dos Direitos às Mulheres, valorização dos professores e trabalhadores de educação, efetivar os direitos às pessoas com deficiência e idosos. Vote Neiva Passo Miguel, 45-019. Sou Ernesto da Igreja, vereador na linha da Itapuá. Nós, catarinenses, fomos para a rua. Agora, vamos para a urna. E lá, sim, fazer justiça com as próprias mãos. Então, digite e confirme. 2999. Ernesto da Igreja, deputado estadual. Como mestre educadora, vou lutar por melhores salários e condições de trabalho para os professores ACTs, que todos os anos não sabem onde vão trabalhar. Por mais saúde e creches, vote professora Kika, 2888. É de Deus. Meu nome é Euclides Garcia, conhecido como Kidim. Sou de Bombinhas e fui vereador por três vezes. Representa a região Costa Esmeralda. Só quem é do povo pode fazer pelo povo. Para deputado estadual, vote Kidim, 20-611. 20-611. Coragem para mudar. PSB, PPS, PTC, PHS, PSL, PT do B, PRDB, PTN, SD. Renovar é possível, mudar é possível. Isso depende da qualidade de nosso voto e de coragem para mudar. Para deputado estadual, vote Helene Otto, 23-640. Helene Otto, 23-640. Sou Adair Seron, 40-240, como secretário municipal de saúde e tive minha gestão reconhecida como um dos 100 melhores secretários do país. Vou levar minha experiência para a Câmara e quero mudança. E você, muda Santa Catarina, 40-240. Olá, meu nome é Adriano, 31-222. Não peço seu voto para me tornar mais um político, mas sim para garantir que todos tenham saúde, educação e segurança. Vote Adriano, 31-222. Olá, sou Adriano Santos, para deputado estadual, 17-123. Peço a Deus que abençoe cada cidadão que depositar seu voto de confiança em mim. Vou trabalhar em prol da comunidade. Deputado estadual, Adriano Santos, 17-123. Meu muito obrigado. Quem quer a transformação de Santa Catarina, vota Alexandre Lemos, deputado estadual. E por um basta definitivo nessa fase ruim de descrença na política que a gente vive hoje. Para deputado estadual, Alexandre Lemos, 40-007. Sou Antônio Carlos, 40-777. Quero representá-los na saúde, na educação e no esporte. Peço apoio de todos os motoristas, meus colegas de profissão. Vote 40-777. Dia 5 de outubro, vote 36999. Não esqueça, vote 36999. O candidato da família catarinense. Deus é por nós. Olá, povo catarinense. Minhas palavras não ficarão só em promessas. Política não é profissão, é doação. Se eleita for, doarei um ano do meu salário a entidades beneficentes. Vem comigo, Catiane Santos, a verdadeira voz do povo. 19159 neles. Em defesa dos movimentos sociais, dos trabalhadores e servidores, professor Rafael Melo, 50-100. Meu nome é Leonel Camazão, sou jornalista e militante de direitos humanos. Vote 50-500. Elisa Ferreira, 50-300. Psicóloga. Luto pela saúde dos trabalhadores. Deputado Estadual Douglas Santelano, 50-456. Por uma maior participação popular na política, vote Fossati, 50-5-50. Nada deve parecer impossível de mudar. Vote Elson, 50-150. Trabalho sério. Obras, recursos e principalmente resultados. É nisso que eu acredito para gerar empregos, desenvolvimento e uma vida melhor para as pessoas. Por isso, preciso do seu apoio. Vamos juntos trabalhar ainda mais pelo bem de Santa Catarina. Sou Gelson Merizio, deputado estadual 55-123. Sou Gabriel Ribeiro, de Lages, advogado. Tenho 35 anos e pela primeira vez candidato a deputado estadual. Quero contribuir para a renovação da política catarinense, com novas ideias e novos valores. Por isso, vote Gabriel Ribeiro, 55-282. Gente nova, gente nossa. Oi gente, eu sou o Kennedy. A questão ambiental é uma preocupação mundial. E você sabia que o lixo gerado em um ano no país cobriria 170 mil maracanãs? Uma lei específica nessa área é uma das minhas metas. Ainda temos muito a fazer. No dia 5, vote 5-5-100. Eu acredito na política como instrumento para melhorar a vida das pessoas. É isso que motiva a minha caminhada. O futuro do cidadão depende basicamente das decisões políticas. Por isso, nesta eleição, pense, pesquise e vote com muita consciência. Eu sou José Neyascari. Meu número é 55-111. Sou pitanta. Quem é da grande Florianópolis me conhece. Como prefeito de Palhoça, honri meu compromisso de desativar o pedágio do centro de Palhoça. Agora preciso da sua ajuda para desativar os pedágios em toda Santa Catarina. Para deputado estadual, vote pitanta 25-624. Uma caminhada sempre começa com o primeiro passo. Caminhando juntos, vamos mais longe. E é juntos que faremos mais pela educação, saúde e segurança, pela juventude e a melhor idade. João Carlos Gonçalves, 15777. Sou Renato Hinnick. Trabalho para reduzir impostos e garantir maior poder de compra para você e sua família. Atuei na redução de impostos do arroz, feijão e medicamentos. Vote menos impostos, mais crescimento. Renato Hinnick, deputado estadual, 15-3-2-1. Venho renovar meu compromisso com minha região e com Santa Catarina. Sempre defendi e apoiei as pessoas que mais precisam de atendimento à saúde. Vou continuar acolhendo a nossa gente. Nossa luta pela agricultura e meio ambiente continua. Humildemente, peço o seu voto. Titom 15-270. Tu, mulher catarinense, venha conosco construir um Estado que nós queremos para os nossos filhos. Sou Ada de Luca e com o teu voto terei a força para continuar o nosso trabalho. Para a deputada, Ada de Luca, 15-015. Um beijo no coração de todos. Catarinenses, fui vereador, três vezes prefeito, secretário de Estado e deputado. Na Assembleia, presidi a Comissão de Agricultura e fui líder do PMDB. Em 2013, assumi a liderança do governo. Vote na experiência. Aldo Schneider, 15-010, 15-010. Sou o médico Antônio Aguiar. Trabalho para garantir investimentos na saúde e levar o médico especialista mais perto de você. Sou deputado estadual e vejo a educação como o caminho para a realização de sonhos. Vote Antônio Aguiar. 15-700, mais trabalho, mais conquistas. Meu compromisso é combater qualquer tentativa de privatizar a Celesc, Kazan. O meu interesse é abraçar a causa dos conselhos comunitários e ser a voz da nossa gente na Assembleia. Para deputado estadual, vote na experiência. Vote Carlão, 15-735. Ligação com você. Sou Beto Gebaile, o candidato da renovação. Renovação do salário do policial e do agente comunitário da saúde. Em Joinvilha, acabei com a fábrica de multas contra o motorista trabalhador. Vote Beto Gebaile, deputado estadual 10-999. Porque agora, amigo, a chapa vai esquentar. Ligação com você. 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 Ligação com você.